Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. Ser o que penso, mas penso tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa, que não pode haver tantos. Génio. Neste momento, cem mil cérebros se concebem em sonho. Génios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Não haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicómios, há doidos, malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo, não estão nesta hora génios para si mesmos, sonhando. Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas. Verdadeiramente altas e nobres e lúcidas. E quem sabe, se realizáveis. Nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar. Não para quem sonha que pode conquistá-lo. Ainda que tenha razão. Não para quem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta E cantou a cantiga do infinito numa capoeira E ouviu a voz de Deus num poço tapado Crer em mim? Não, nem em nada Derrame-me a natureza sob a cabeça ardente O seu sol, a sua chava, o vento que me acha o cabelo E o resto que venha se vier Ou que tiver que vir Ou que não venha Escravos cardíacos das estrelas Conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama Mas acordamos e ele é opaco Levantamos e ele é alheio Saímos de casa e ele é a terra inteira Mais o sistema solar E a Via Láctea E o indefinido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL